Para emitir um parecer, para uma organização poder fazer atividades filantrópicas ou outras, é preciso ter legitimidade jurídica. Esse movimento MUDEI não tem legitimidade jurídica. É preciso, isso aconselho ao MUDEI, aos jovens que estão ali, afigados nesse projeto, levem esse relatório à União Europeia, à União Internacional, à ONU, de que aqui em Angola viola os segredos humanos. Muito obrigado, doutor. Vamos ao próximo tema, que é o segundo tema. Obrigada a todos os telespectadores da TVRH, partilhem todos os nossos conteúdos para que alcancemos mais visualizações, onde os nossos internatos estiverem. Vamos agradecer ou agradecemos pelo carinho da vossa audiência. Vamos ao segundo tema. O movimento cívico MUDEI apresentou o relatório de mais de 230 pessoas que estão detidas arbitrariamente no leste de Angola. O movimento apresentou, na última semana, várias detenções. Doutor Mário Aragão, estamos a falar do leste do país, neste caso, a Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico. Vários cidadãos angolanos encontram-se nas cadeias, injustamente, de acordo com o movimento cívico MUDEI. Como é que olha para a justiça, uma vez que o senhor é jurista? Não vou olhar na justiça porque este movimento MUDEI, penso, ser um movimento que não tem legitimidade jurídica para poder apresentar análises, propriamente, daquilo que é a situação carcerária dos cidadãos em Angola. Portanto, eu recomendo a este movimento, primeiro, se organizar jurídicamente. Só assim é que vai nos dar vazão para apreciarmos aquilo que é o seu relatório. Como faz a SIASTA? É uma instituição religiosa, consagrada, com legitimidade jurídica, e apresenta aquilo que são os ganhos e não ganhos, quer da comunidade angolana, quer da comunidade africana ou internacionalmente. Portanto, eu vou considerar como um grupo ilegítimo de apresentar qualquer situação carcerária a nível da justiça em Angola. Ok. Doutor Lorino Mando, como é que olha para o relatório do movimento cívico MUDEI? Mais de 230 pessoas se encontram detidas e uma delas morreu na cadeia. Morreu antes mesmo de saber o que levou-lhes à detenção. Sim, sim. Eu li o relatório do movimento cívico MUDEI, contém 19 páginas, eu li toda ela, e aquele relatório está, vale, compartimentado em quatro províncias. Estamos a falar de Moxico, Lunda Sul, Lunda Norte e Cândido Cubano. Nessas províncias verificam-se descontentamente por parte das organizações, algumas delas do norte, do leste, Lunda Norte, Lunda Sul, portanto, defendem a independência e a autonomia daquelas províncias, devido a questões históricas. E, por esse facto, num país que se diz que temos alguém que auto-intitula-se campeão da paz africana, as detenções são estas, não é? E verificações claras dos direitos humanos, as suas são detidas, as outras são mortas, o que ocorreu, por exemplo, na própria Lunda Norte, que é esse grupo todo, que também consta nesse relatório, o que ocorreu também no Saurimo, que foi uma manifestação de um movimento, estas foram mortas, foram detidas, foram, vai lá, carceradas, quer dizer, são questões que se verificam por toda a parte da Angola, não é? São violações constantes dos cidadãos, a providoria de justiça, que seria um órgão, poderia cautelar essas questões, também não está nem ali, o Ministério da Justiça, que de justiça não tem nada, só restou o nome, também não está nem ali, portanto, essas situações todas estão a ficar no país, num país onde quem dirige o país, diz ser campeão da paz, luta a garantir a paz no Muxá, luta a garantir a paz no Sudão, no Congo, mas no seu próprio país, não consegue garantir, portanto, isso é antagônico. Portanto, é preciso que as organizações internacionais vejam sobre essas questões todas, não é? E eu aconselho o MUDEI, vai lá, levar esse relatório às outras organizações, às outras instituições, estamos a falar aqui, da União Europeia, da ONU, organizações acreditadas em Angola, para terem anotações sobre as violações constantes de direitos humanos ocorridos em Angola, porque, depois, o que ocorre? A Prenta da República, quando vai lá fora, mostra um país belo, um país que jorra leite e mel, mas, afinal de contas, estamos num país que a questão diz ser democrática, mas as práticas são semelhantes à ditadura, portanto, é preciso que o MUDEI, esse relatório, entregues a essas organizações. A Ministria Internacional tem que tomar a nota das constantes violações dos direitos humanos em Angola. Permita-me só, vou voltar a ajudar, meu amigo, enquanto jurista, até vai fazer alguns ruídos aqui, e, enquanto jurista, fico preocupado, não é? Saber e fazer menção de instituições que não têm incompetência para poderem salvaguardar alguns direitos. A Provedoria Geral da Justiça não é competente para salvaguardar tais direitos. A Provedoria de Justiça tem um papel de interlocutor. A decisão da Provedoria não é uma decisão obrigatória. É uma decisão... Eles emitem um parecer. Portanto, penso que um amigo aqui esteve mal e deveria corrigir aquilo que disse. Esteve mesmo mal. Mas, como bom amigo, já lhe ajudei. Portanto, é papel, sim, do juiz de garantia. Hoje, juiz de garantia. Ontem, Ministério Público. Portanto, quando dizia também que este movimento deveria entregar relatório a outros órgãos internacionais, como jurista, também fico preocupado. Por quê? Quer esconder a coisa, não é? Como é possível nós mandarmos o relatório de uma organização que não tem legitimidade jurídica. Os cidadãos... É preciso... Angola resta o leito. Sim. E é preciso que... Os cidadãos têm direito. São cidadãos angolanos para recolher esse relatório. Doutor Laurinho, vamos já assim... Muito obrigado. Muito obrigado. Nós não estamos a cortar o direito dos cidadãos. É preciso que os cidadãos cumpram as normas jurídicas no país. Para emitir um parecer, para uma organização poder fazer atividades quer filantrópicas ou outras, é preciso ter legitimidade jurídica. Agora, esse movimento mudei. Não tem legitimidade jurídica. Daí que eu dizia, não vou apreciar o relatório dessa mesma organização. Porque não tem legitimidade jurídica. Quem me garante esse relatório foi feito no mercado como Tungangó? Muitas vezes foi feito no Tungangó. Porque os relatórios devem ser feitos mediante solicitação de algumas informações das instituições. Portanto, me parece que esse relatório foi feito no mercado numa pedra. Portanto, não tenho nada a dizer sobre este relatório. O doutor Aragão, eu penso que não leu. Não leu o relatório. Se ele leste o relatório, poderia ver as fotografias, não é verdade, das deslocações dos advogados, dos assistentes de justiça que estiveram nessa relatória. Não leu. Portanto, é ler. Poderiam explicar as fotografias. Foram na Ilona da Sul, no Ilona da Norte. Assistiram julgamentos no Cândalo do Banco. Assistiram tudo. Significa dizer que os cidadãos têm o direito de fazer recolha sobre as injustiças ocorridas no país. Sem legitimidade? Tem legitimidade, por natureza. Eu não preciso que o Ministério da Justiça me dê o aval para me fiscalizar ilegalidades. Não estamos a falar. Pode-se fazer isso. Não estamos a falar. Sim, o modelo é legalizado não ser verdade. Não estamos a falar. Sim. É preciso ter calma. Sim. É preciso ter calma. Nós estamos a falar de uma organização. Ah, eu já sei. O que ocorre, o que ocorre. E as organizações. Vocês habituaram a legalizar. E as organizações. Vocês habituaram a legalizar esses movimentos que sempre... Não, o país tem regra. O MUDEI só não está se legalizado. O país tem regra. De que é uma organização que apresenta verdades que os movimentos e a suporte do MPL não apresentam. Acompanhamos isso desde o tempo das eleições. O MUDEI queria fiscalizar as eleições, mas o governo recusou, não é verdade, dar o aval para essa organização fiscalizar. É normal, eu entendo pela natureza, pelas características desse governo que temos que é tanto quanto ditatorial. Eu entendo que mudei. Não está se ligado para esse fato. Mas eu acredito no relatório porque é um relatório verdadeiro. O caso da Lunda Norte está aí, é claro. Temos a organização do Zegamuchima. Ocorreu mortes na Lunda Norte no Cafufo? Ocorreu. O caso da Lunda Sul acompanhamos? Houve detenções no Saurim? Houve. O caso do Mochico é um relatório verdadeiro e as organizações, as instituições de justiça angolana nunca em nenhum momento, inclusive as próprias TPA que disserem é nossa, não falam sobre esses relatórios, não falam sobre essas detenções. É preciso, isso aconselho ao MUDEI, aos jovens que estão ali afigados nesse projeto, levem esse relatório à União Europeia, à União Internacional, à ONU, de que aqui em Angola viola os segredos humanos. Ok. Doutor Mário Aragão, já mesmo para terminar este tema... Não, eu fico preocupado ouvir falácias da boca de um jurista, de um colega meu. Eu fico preocupado, não sei que escola fez o direito, mas eu fico preocupado. Se o doutor fez direito para depender em justiça... Mas permita-me, 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 por favor, permita-me, por favor. Vamos mesmo já terminar esse tema. Eu quando dizia que é preciso regra no país, o país tem regra e essas regras devem ser seguidas. Nós não podemos dizer que as organizações andam sem ter legitimidade. Não estamos aqui a dizer que as pessoas não podem fazer relatórios. Podem. Nós temos a SEASTE. A SEASTE faz relatórios, critica o governo, critica o MPLA. A SEASTE critica. é uma organização religiosa, concentrada. Agora, quando o colega dizia que o governo não aceita relatórios, não aceita reconhecer, não é verdade. Aliás, o vosso Partido Unido foi agora reconhecido a Fundação Jô da Imaguer Savim, é o executivo do Jão Lourenço que reconheceu. são descontestatárias diferentes de uma Fundação. Eu estou a lhe dar um exemplo. Não, eu me prendo. E outras, desqualificado, e outras. Portanto, deixa-me terminar, deixa-me terminar. Fala a verdade. Deixa-me terminar. Há outras organizações que também falam a verdade e o Estado Angolano não vou lhe ensinar. Não tem. Não vou lhe ensinar. Não, não vou lhe ensinar. Não vou lhe ensinar. Não vou lhe ensinar. Diz então, não vou lhe ensinar. Qual organização que fala a verdade que é legalizada? Se eu conheço a SEASTE. Se esta é uma organização religiosa, nós temos que ser coerentes. E os relatórios, eu tenho dito que os relatórios, não podem ser feitos nos bancos do mercado. Agora, se me dizer que há alguns processos, algumas situações não muito boas que tenham ocorrido de detenções ilegais em Angola, há. Naturalmente. Daí que temos a existência do juiz de garantia para garantir mesmo a legalidade dos processos. E se o processo poder encaminhar a fase judiciária, a fase judicial, perdão, temos lá o Ministério Público. Portanto, é preciso nós acreditarmos nas instituições nacionais. Agora, que há algumas pessoas que muitas das vezes são presas ilegalmente, nós entendemos que sim. Agora, esse processo tem de ser revertido? Tem de ser revertido. Mas não podemos atirar-se contra o Partido do Encontro Executivo por um setor judiciário. É a par do Executivo. É preciso conhecer a Constituição da República de Angola. Obrigado, doutor. Lávio Numan, já para terminar este tema, que recomendações ficam? É preciso que aquele que se disser campeão da paz, supostamente, campeão da paz de África deve mostrar isso no seu país. e nós temos verificado que em Angola não temos a paz. As pessoas são detidas, as pessoas são mortas no Moxico, no Norte, como se fossem cães. E nenhuma instituição pública de Angola fala sobre o assunto. Portanto, é preciso que se revente a esse quadro. Eu mudei, reitero, leve esse relatório à Ministra Internacional, leve esse relatório à ONU, leve esse relatório na União Africana, leve esse relatório na União Europeia de que em Angola violasse os direitos humanos. Para quê? Para que aquele que vai lá na Europa falar coisas de que em Angola enjora, leite e mel possa ser desmentido no seu território. Portanto, é a recomendação que damos ao Moodei que trabalhe no sentido para garantir a aplicabilidade da justiça.